Conta E já era pra eu estar uns 200 pontos O tempo de jogo que eu tenho Se eu tivesse jogado só os últimos 2 vezes eu estaria jogando uns 200 pontos Mano, o Aralto, velho Mano Seu bode já tá se xingando, velho Olha esse servidor, mano, vai se fico Véio Porra, era pra gente ter pego a primeira torre, mano Que B.O., velho É azedor, ia tá gigantesco já, mano